O Neandertal! Fala aí, sapiens. Pô, cara, aconteceu uma parada muito doida comigo, broda. Eu tava aqui, cara, de boa, lascando umas pedrinhas mais cedo. Aí, de repente, eu olhei pro céu, broda. Tinha umas luzes brilhando. Aham. Ela ficava parada, aí depois ela se mexia, depois ficava parada de novo, depois se mexia. Parecia um vagalume, só que grande. Aí eu falei, eu vou lá ver que bagulho é esse. Cheguei lá, broda. Tinha um monte de gente pelada, cara. Tipo nós. Só que eles eram tudo cabiçudo dos braços compridos do Zói Grande. Tava tudo fazendo um desenho no chão. Aham. Aí eu falei, vou chegar lá perto pra ver o que eles tão fazendo. Mas daí eu tropecei num chifre de mamute. Aí, de repente, eles me viram e apontaram o negócio pra mim. Aí eu pensei. Morri. E aí me jogou um raio de luz. Tipo sol, só que pequeno. E aí eu fiquei durinho, feito pedra. Aí, de repente, eles chegaram tudo perto de mim, assim, ó. E começaram a falar umas palavras estranhas que eu não tava entendendo. Depois aí saíram correndo, entraram dentro da luz dele e voaram e sumiram. Aí, depois eu acordei e voltei pra cá e cheguei aqui agora, cara. Muito doido essa história, cara. Aham. Sei. Cê tomou chá de cogumelo de novo, sapiens. Bem-vindos ao Arqueocast, arqueologia na podasfera brasileira. Eu me chamo Diego Sherman Merique e não duvide da capacidade humana para criar as coisas. E também não duvide da criatividade humana para fantasiar interpretações sobre como e por que essas coisas foram construídas. Eu me chamo Carla Moreira e Lara Croft e Indiana Jones. Vocês me prometeram. E nesse episódio, nós vamos falar sobre uns mitos nada arqueológicos. Ou seja, a gente vai desmistificar um pouco alguns assuntos e alguns tópicos ao redor da arqueologia. Bom, e pra gente começar com esse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é pseudociência de maneira bem rápida, o que é ciência e o que é método científico. Me desculpe quem é da área e estuda isso. Eu sei que o debate é muito mais profundo. E você pode... Você tem filósofos da ciência que estão aí até hoje brigando sobre o que significa o que e o que é o que. Mas, pra fim didático, a gente vai ser bem... Falar bem resumidamente sobre o que é isso. Então, vamos começar sobre pseudociência. Pra gente começar, eu vou ler um trecho aqui e a gente falar um pouquinho sobre ele. Uma pseudociência é qualquer tipo de informação que se diz baseada em fatos científicos, ou mesmo como tendo um alto padrão de conhecimento, mas que não resulta de aplicação de métodos científicos. É uma reivindicação, crença ou prática que se apresenta como científica, mas não adere a um método científico válido, carece de provas ou plausibilidade, não podendo ser confiavelmente testado ou, de outra forma, não tem estatuto científico. A pseudociência é frequentemente caracterizada pelo uso de afirmações vagas, exageradas ou improváveis. Uma confiança excessiva na confirmação, em vez de tentativas rigorosas de refutação. A falta de abertura para avaliação de outros especialistas e uma ausência generalizada de processos sistemáticos para desenvolver teorias racionalmente. E eu marquei aqui pra mim, nesse pequeno texto, uma parte. Uma confiança excessiva na confirmação, em vez de tentativas rigorosas de refutação. Na ciência, a gente, muito mais do que querer confirmar alguma coisa, a gente quer mais refutar alguma coisa. Então, na ciência, a gente busca os artifícios que possam, na verdade, derrubar aquilo que a gente está estudando. Porque, se a gente procurar só o que confirma o que a gente está dizendo, é fácil. A gente seleciona só esses pontos. Então, na ciência, é muito interessante isso. Você não busca exatamente comprovar aquilo que você está dizendo, mas, principalmente, refutar aquilo mesmo que você está dizendo. Ah, isso que você falou me lembrou muito da famosa fake news, sabe? Tipo, você encontra vídeos de pessoas falando, olha, eu não sou ninguém da área, mas eu sou autodidata químico, e eu posso afirmar que, sei lá, qualquer coisa, sabe? E aí, olha esse termo, autodidata em química, sabe? Tipo, como uma pessoa é autodidata em alguma ciência que requer todo um conhecimento, todo um estudo em cima, sabe? E aí, as pessoas confundem muito ciência com opinião, sabe? Tipo, as pessoas acham que é só você ter uma opinião e você externalizar ela que você está fazendo ciência, sabe? Sendo que, na verdade, existe todo um processo, né? Para que isso aconteça, para que isso seja uma ciência mesmo, sabe? E não só uma opinião. Exatamente. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor, né? O que é ciência, né? Ciência é o conjunto de conhecimentos que existem, que foram obtidos através do método científico. E aí, a gente vai e se estende. Ah, beleza. Então, o que é método científico? Ele é nada mais do que a lógica aplicada à ciência. Ou seja, o seu discurso científico tem que ser lógico. Ele não pode... Ele tem que funcionar, ele tem que ter uma coerência interna, né? Então, tudo que você diz no seu discurso científico, seja no seu artigo, seja numa palestra que você dá, ele tem que fazer sentido e coerência dentro daquele método científico que você usou para analisar, para pesquisar determinado objeto, né? Seja uma cultura material, imaterial, seja uma coisa abstrata ou não. Então, você... Ele tem que ter coerência interna. E aí, você tem vários métodos, né? Você tem método indutivo, método dedutivo, método hipotético dedutivo, dialético, fenomenológico. Você tem vários métodos. Então, quando você analisa uma coisa, o seu discurso tem que ter a lógica, aquela lógica interna, onde os elementos do seu discurso, eles sejam coerços dentro daquele método que você está usando. E aí, por que a gente falou isso no início do episódio? Porque já que a gente está fazendo um episódio sobre os mitos que tem em volta da arqueologia, um discurso pseudo-científico ou pseudo-arqueológico que usa, às vezes, da arqueologia para poder se validar? Então, é interessante a gente entender esses pormenores que, se for parar para se debruçar só sobre isso, só sobre o que é ciência, o que é método científico, assim, os autores estão se batendo até hoje, né? Para definir certos detalhes sobre isso. Não vai ser a gente aqui, em alguns minutos de um podcast, que a gente vai conseguir definir. Então, isso está aberto ainda para muita discussão, mas, a grosso modo, para a gente começar, seria isso aí, né? Quando você fala que determinado... Tipo, quando você usa o método científico, né? Para chegar a determinada conclusão. E aí, quando você não concorda com essa conclusão, você não pode simplesmente achar, sabe? Tipo, ah, eu acho que não é isso, sabe? Existem todas as normas que você tem que seguir para você ir contra aquilo, sabe? Você tem que usar todo o método científico seu. Esse método tem que ser publicado em revista. Ele tem que ser analisado por pessoas para poder ser publicado nessa revista. Para aí, sim, ser... Ser validado. Ser validado, exatamente. Ser aceito, validado ou invalidado, sabe? Sim. É, discurso científico não é opinião. São coisas completamente diferentes, né? Então, e às vezes as pessoas confundem o discurso científico. O cientista vai lá e publica um artigo, fala alguma coisa na televisão, na internet, as pessoas falam que, ah, não, mas eu não acredito. Sim, a ciência não precisa que ninguém acredite nela para ela existir. A ciência, ela está... Ela funciona sem dogma. Ela não é dogmática. O dogma é que precisa que as pessoas creiam para o dogma existir. O dogma é isso. A ciência, pelo contrário, ela é justamente o oposto do dogma. A ciência não precisa que ninguém acredite nela. Ela funciona sem ninguém acreditar nela, porque essa que é a grande questão. Ela não precisa do crédito nesse sentido, sabe? Das pessoas acreditarem para que seja verdade determinada afirmação. Para que aquela afirmação seja verdade, ela passa por um rigoroso teste científico, ela passa por prova, por teste, por isso, por aquilo, por um conjunto de coisas que são muito complexas e que, às vezes, o senso comum e o leigo não conseguem entender a profundidade disso. A verdade está lá fora. Eu acho importante a gente começar falando das figuras mais fortes quando você pensa em arqueologia, em arqueólogo, em arqueóloga, que é o que o cinema e o videogame passam, que é Indiana Jones e Lara Croft. São as imagens que vêm na sua cabeça quando você pensa em arqueologia e arqueólogo. E muita gente escolheu a profissão por causa disso. Só que é impressionante, porque o que eles menos fazem é arqueologia. Se você for pegar essas figuras, elas são figuras extremamente violentas, que usam de arma, que vivem em diversas aventuras. Em Indiana Jones mesmo, ele destrói o templo inteiro para poder pegar uma peça, sabe? Tipo, um arqueólogo nunca faria isso. Isso é totalmente contra o que a arqueologia prega, sabe? Ele é um verdadeiro caçador de tesouro, né? Sim, ele... É, exatamente. Tipo, o arqueólogo nunca que vai pegar uma parada e poder levar para a casa dele, derreter e fazer joia, sabe? Não, mano. Aquilo ali, ele... Tem até um outro filme, que o cara não é arqueólogo, mas ele é tipo... Ou ele é arqueólogo, não sei. Mas em que ele... Acho que é o Nicolas Cage que faz. E, mano, tipo, tudo foi uma mega aventura, que ele teve que fazer vários links, passar em museus e tal, para conseguir achar uma super peça cara para ele ficar rico, tá ligado? Tipo, esse era o grande plot. E, mano, isso não é o que um arqueólogo faz. E é interessante, né? Porque eles ficam ricos, né, cara? Sim. Fala, caraca, eles ficam ricos. Sabe que eu... Eu fico frustrado, né? Porque, tipo, a realidade da arqueologia, assim, não vai te deixar rico. Essa caça ao tesouro, isso não existe. Isso existe um tempo, né, cara? E você tem também, até hoje, você tem contrabando, né, de material arqueológico, né? Isso ocorre, pessoas que vão em certos locais que sabem que tem enterramentos onde você pode encontrar ouro ou até mesmo relíquias arqueológicas mesmo. Porque uma coisa é você encontrar ouro, né? Porque o ouro você vai lá, derrete o ouro, perdeu a procedência dele, você pode vender o ouro à vontade. Quer dizer, vai ser pelo mercado ilegal. Mas ele tem um mercado gigantesco pra você vender ouro ilegal no mundo. Agora, você tem também o comércio de relíquias arqueológicas, onde a pessoa que vende e a pessoa que compra tem o conhecimento arqueológico, né? Pra ele poder entender o valor daquilo. Então, entra junto com o contrabando de... Quadros, né? Exato. Então, assim, obviamente tem. Mas essas pessoas estão na ilegalidade, né? Então, como é que a gente tá falando de pessoas corretas que tão fazendo as coisas dentro da lei, né? Isso não existe dentro da arqueologia. Primeiro que uma pessoa se estudou arqueologia e faz isso, ele já deixou de ser arqueólogo faz tempo, né? Você não tira a peça do seu contexto, né, cara? É a coisa mais básica da arqueologia. E também, o material arqueológico, ele é um patrimônio da humanidade. Primeiro, em primeiro momento, ele é patrimônio daquele país onde foi encontrado, né? Ele é patrimônio principalmente das pessoas próximas a ele, da comunidade local, né? Tanto é que hoje em dia a gente tem na arqueologia essa arqueologia que integra muito mais as pessoas que estão próximas dos sítios arqueológicos, né? Justamente porque as pessoas que são, de fato, os donos desse material arqueológico, né? Então, depois vem o país e, por último, a humanidade, né? E aí a Unesco vai lá e, de vez em quando, bota um carimbo de patrimônio cultural da humanidade. Não é à toa, né? Que existe esse título, né? Sim, porque essas peças vão ajudar a entender toda a história do mundo, geralmente, sabe? E aí, por isso que é tão importante esse título e essa preservação desse material. Exatamente. E aí é interessante, né? Eu estava pensando aqui, a gente falando sobre essa arqueologia fantástica, né? Do Indiana Jones, do Lara Croft, né? A gente tem um outro lado que é o fato de que com essas obras ela trouxe muita gente para a arqueologia, para ser arqueólogo, para trabalhar com isso, mas, ao mesmo tempo, ela gera um desentendimento e uma falsa compreensão do que é a arqueologia, né? Então, seria tipo um paradoxo o Indiana Jones aí, né? Onde ela beneficia a arqueologia por, de certa forma, levar a arqueologia para o grande público, mas também ela prejudica a partir do momento que ela leva uma concepção errada do que é a arqueologia, né? Sim, por isso que muita gente desiste, né? Quando percebe que você não vai ficar vivendo aventuras todo dia, sabe? Quando você acordar de manhã você não vai, sabe? Ir para o meio do mato, muito pelo contrário, você vai ficar lendo. Tem uma cena de Indiana Jones, se eu não me engano, que é bem no começo do filme em que ele vira e fala o trabalho do arqueólogo é feito dentro da biblioteca. E é exatamente isso, cara. Arqueologia é leitura, sabe? É muito mais leitura. Não que não tenha a parte de campo, mas você fazer arqueologia é você ler muito, sabe? E fazer trabalho em laboratório, mas principalmente ler, sabe? É uma ciência humana, né? Então, assim, não tem jeito. Você vai ter que ler, você tem que ler bastante coisa, você tem que entender o ser humano. Atualmente já é difícil com tanto de informação que a gente tem. Imagine entender o homem a partir de pequenos fragmentos que a gente encontra por aí. É mais difícil ainda, né? Requer mais leitura e um background cada vez maior do arqueólogo para poder conseguir falar alguma coisa a partir daquele monte de vestígio que ele encontra, né? Mas então, será que a gente aqui no Brasil se a gente escavar a gente vai achar ouro em algum lugar? Algum objeto de ouro ou coisa do tipo? Eu acho que não. Acho que já pegaram o que tinha para pegar, entendeu? O Brasil nunca foi muito bom aí no ouro. Aliás, já foi, mas não tanto quanto outros países, sabe? É, o Brasil foi uma grande frustração para Portugal, né? Enquanto a Espanha estava se fazendo em prata, ouro e na América Espanhola Portugal penava para achar um pouquinho de ouro Na verdade, achou bastante fez bastante riqueza mas acho que não se compara ao que foi extraído pela na América Espanhola na época, né? Tipo, se encontrou muito ouro em Minas Gerais mas nada do que se comparava ao que a Espanha tinha achado foi bem menos. Isso a gente está falando de uma arqueologia histórica ou seja, pós Cabral, né? Pós Cristóvão Colombo Então, que aí os europeus vieram para cá e trouxeram metal e também a busca pelo ouro Principalmente aqui no Brasil, né? Com a colonização portuguesa E os povos que viviam aqui não dominavam o metal ainda, né? Você tinha a dominação do metal acho que no Império Inca alguns povos da Cordilheira dos Andes e tal já tinha já dominavam o metal mas não dominavam o ferro eles dominavam acho que cobre ouro e algumas outras ligas metálicas e na Mesoamérica também com os Astecas e os outros povos que viveram ali antes ou depois antes dos Astecas e tudo mais eles já dominavam o metal e dominavam inclusive o ouro Aqui no Brasil na região onde hoje é Brasil não tinha eles não dominavam nenhuma técnica que dominasse metal então você não vai ter nenhum vestígio arqueológico pré-histórico vamos dizer assim, né? Ou seja, pré-Cabral que você vai lidar com metal aqui então tudo que você achar de metal aqui muito provavelmente ele é depois da chegada dos colonizadores portugueses aqui, né? É, você falando disso Diego me lembrou de uma coisa a gente tem um pouco de complexo de inferioridade quando a gente vê esculturas da Europa sabe? que são antigas e a gente olha tipo nossa, aquilo que era arqueologia olha que bonito esse homem esculpido em mármore mas a gente tem que pensar também que essas civilizações pré-colombianas elas tinham belíssimas esculturas feitas em ouro e que hoje não existe mais porque foram derretidas pelos espanhóis sabe? a verdade está lá fora e é interessante que na arqueologia a gente encontra também os discursos que eles são pseudo-arqueológicos e tal e eles se assemelham muito às teorias da conspiração em geral que geralmente envolve um tema absurdo impactante que ele serve como atrativo como se fosse um clickbait tipo gigantes no Equador pirâmides na Amazônia e uns temas assim que são bem chamativos geralmente envolvendo relatos anônimos então fulano falou mas ninguém sabe quem é ou então usam os nomes que são aleatórios então você não consegue rastrear quem diz eles geralmente escolhem fatos para construir essa narrativa eles escolhem fatos que comprovem a afirmação e ignoram os fatos que contradiz aquela afirmação que são as regras básicas da pseudociência eles criam conexões muito esdrúxulas entre esses fatos ligados um com o outro afirmam essas coisas e falam que se você não conhece essas informações é porque elas são escondidas pelos governos ou então no caso da arqueologia ela é escondida pela academia e pela arqueologia oficial como se a toda a produção científica e todos os cientistas do Brasil eles fossem cooptados e fossem obrigados a dizer o que o setor central manda para eles quando você falou desse negócio de nomes aleatórios me lembrou muito aqueles programas de aliens que tem tipo na Discovery e tal nesses canais de TV a cabo em que toda vez aparecem vários especialistas mas eles não são especialistas com nenhuma formação eles são tipo assim pessoas normais que escreveram um livro sabe sem ter nenhuma sem ter nenhum fundamento teórico nem nada é só uma pessoa e o nome dela é tipo assim um nome super sabe como se ela fosse uma pessoa super especializada e no final ela é uma pessoa normal sabe que tipo sei lá uma pessoa que trabalhou em tal lugar ou uma pessoa que escreveu um livro o famoso autodidata isso o famoso autodidata em química entendeu e aí ele é apresentado como tipo o dono do assunto sabe e quando na verdade é uma pessoa que é só tá falando uma coisa que ela que vai legitimar aquele aquele discurso sabe e assim só pra deixar claro quando a gente fala faz a crítica ao autodidata é no caso como isso tá ocorrendo aqui nesse discurso o pseudo científico porque autodidata a gente tem um monte de autodidata assim de sucesso pessoas que que sabem do que estão falando sendo autodidata ser autodidata não é o problema o problema é que no geral quando a pessoa é autodidata ela a chance dela escorregar e falar besteira é muito grande porque ela não tá tendo aquele aquele apoio dos outros professores pessoas da área ela tá aprendendo por conta própria e nesse caso aqui os caras se colocam como autodidatas porque de fato são só que eles aprendem sem nenhuma base científica é aí que é o grande problema o problema não é você ser autodidata ou não o problema é você falar você fazer um discurso como se fosse científico ele tem a forma da ciência mas o conteúdo em si não é científico ele não tem coerência lógica interna ele não usa o método científico de maneira coesa e correta às vezes nem usa o método científico então o cara fala eu sou autodidata é nesses moldes aí o máximo que você vai conseguir dizer é que você é autodidata que você não vai conseguir dizer que você é arqueólogo que você é historiador embora alguns ainda digam que são historiadores e que são arqueólogos você encontra em inúmeros blogs pela pela internet é só você procurar aí você vai achar os temas assim dos mais absurdos possíveis de pirâmides na Amazônia as gigantes do Equador as alienígenas do passado e os caras se dizem arqueólogos ou historiadores e aí você vai procurar o nome dele não existe no Lattes então o cara cria um blog cria um canal no Youtube mais do que criar um blog você encontra também muito canal no Youtube sobre esses conteúdos e os caras estão ganhando uma grana falando umas histórias extraordinárias que assim eu acho as histórias desses caras muito boas mas muito boas mesmo eu acho muito interessante pior que dá vontade de você ouvir porque assim é uma ficção muito boa dá quase um roteiro de filme né aí eu acho que eles estão do lugar errado cara eles estão em Hollywood exato mano essas pessoas elas têm um alcance muito maior eu acho que é porque elas já falam um assunto em que as pessoas gostam de ouvir sabe como aliens como histórias absurdas como um mistério algo proibido isso é confortável a gente tem vontade de ouvir essas coisas essas fantasias eles têm um alcance muito maior do que qualquer outro canal que busca fazer uma abordagem mais científica mais séria sabe você tem canais assim tipo de arqueologia tipo os mais os que tem algum aporte científico podem chegar até mais de 20 mil inscritos mas se você pega canais que pegam essa arqueologia fantástica eles chegam até 600 mil inscritos isso é muitas vezes mais sabe do que qualquer canal assim sabe o grande problema não é eles falarem essas coisas isso não é problema nenhum você pode falar o que você quer mas você não pode usar um nome que te confere autoridade sendo que você não é autoridade naquilo você faz um discurso arqueológico sem ser arqueólogo isso é complicado isso é problemático e é isso que eles fazem porque é essa questão dessa pseudociência assim bem rasteira mesmo eles usam os nomes usam os títulos usam um linguajar que parece científico que parece técnico o conteúdo é sempre raso não segue um método científico ou seja não é ciência no fim das contas ele acaba tendo também muita audiência que eu acho porque o discurso científico ele é mais chato ele tende a ser não é que é chato e a gente que está fazendo divulgação científica falar assim fica até é contaproducente mas ele requer um pouco mais de dedicação de quem está consumindo conteúdo científico de quem está ali vendo aquilo para poder entender um pouco mais porque a gente tenta explicar as coisas dentro dos parâmetros científicos então a gente recorre hora ou outra a um termo jargão científico embora a gente tenda a evitar eles para tentar abranger mais pessoas e tudo mais é mais complexo a realidade pelo olhar científico a realidade é mais complexa pelo olhar pseudocientífico a realidade é muito fácil e de fácil assimilação então o cara faz um discurso lá aí a pessoa que não entende ela olha aquilo e fala nossa agora tudo faz sentido porque o cara excluiu daquele discurso dele uma dezena milhares de aspectos que gerariam complexidade no raciocínio ou se não que colocariam em contradição o discurso pseudocientífico que ele acabou de fazer o cara escolhe só aquelas coisas que são as mais chamativas as melhores as mais palatáveis as coisas que as pessoas assimilam com mais facilidade então essa é uma briga difícil entre o discurso pseudocientífico e o discurso científico porque um discurso ele vai tender a ser mais complexo um pouco do que o discurso pseudocientífico que ele é feito para ser consumido por massas de pessoas gigantescas e tal essa que é a ideia dele isso que você falou de consumo em massa do conteúdo me lembra essa arqueologia que tende a ser religiosa se você pega uma arqueologia que pega esse viés religioso pelo menos no Brasil ela tende a ter um um alcance muito maior tipo as pessoas que são evangélicas católicas elas querem procurar aquilo e querem entender onde Jesus nasceu como que era como que é o lugar existe isso sabe você pega essas pessoas que fazem esse canal e aí você vê lá que é como se elas tivessem alguma formação e é uma formação tipo assim por mais que ela tenha essa formação é uma formação muito mais básica tipo assim ela se formou em história numa faculdade muito duvidosa e aí ela fez pós-graduação em outra em outra instituição muito duvidosa também sabe aquelas graduações de 59 reais por mês sim online sabe e como estudante de graduação isso já chove na nossa caixa de e-mail nas nossas redes como Facebook propaganda de graduação pós-graduação em arqueologia a 59 reais por mês você fala caraca como assim o que que é isso qual a qualidade disso então e aí esses vídeos eles são totalmente totalmente permeados por um discurso extremamente religioso sabe e aí acaba que você dificulta o discurso científico esses canais eles buscam sempre esse viés religioso e muitas vezes eles não se dedicam só a falar de arqueologia mas tem toda uma pegada de igreja mesmo sabe de pregação de culto de tudo mais sabe aquela velha história quando você começa a ligar os pontos uma coisa isolada ela não é ruim ela não te mostra muita coisa mas quando você insere ela no contexto vou falar arqueologicamente aqui né quando você insere ela no contexto ela começa a te mostrar as coisas aí o cara faz uma faculdade de história uma faculdade de qualidade muito duvidosa faz uma pós também numa instituição muito estranha em arqueologia depois o cara faz teologia e o cara é pastor aí você vê o conteúdo que o cara tá produzindo você vê que ele não tá falando cientificamente parece muito mais que ele sendo religioso querendo embasar o discurso religioso dele ele vai e recorre a essas faculdades a esses cursos e ao discurso científico mas só na forma pra poder embasar aquele discurso religioso dele nessas histórias mirabolantes e que são dignas de filme tem uma muito interessante que são as dos gigantes que existe essa corrente na internet em que existiam gigantes na época da pré-história e tudo mais essa história desses gigantes ela vem justamente da bíblia que é que existiam as pessoas chamadas pré-noé se eu não me engano mas elas também tem o nome de nefilim que seriam gigantes que seriam filhos de anjos com um homem se eu não me engano é isso e eles meio que teriam habitado a terra e aí veio a arca de noé justamente pra limpar eles porque eles meio que não eram puros sabe e eles eram muito grandes e aí você tem por exemplo imagens na internet de pegadas você tem discursos falando que Stonehenge eram bancos pra esses gigantes nossa cara e aí você tá sabe tipo é uma história muito viajada tem muita gente que acredita sabe porque é aquilo é um discurso religioso você já vai ter mais gente ali apoiando é uma parada extremamente fantasiosa então as pessoas vão levar aquilo como uma verdade sabe não e é bizarro Stonehenge como banco para gigantes caraca não faz sentido né se existe gigante e tem aqueles negócios grandão lá com certeza era um banco de gigantes né tá vendo essas associações simplistas elas fazem sentido quando você só pega os detalhes mais simples da história né me lembrou muito um presidente aí de um país sabe que fica pegando detalhes mínimos e transformando como verdade não é só um discurso pseudo-científico arqueológico onde a gente encontra esse tipo de problema ele tá em outras esferas às vezes até mais problemáticas do que a esfera da arqueologia né que envolve mais pessoas ainda recentemente perto da publicação desse podcast a gente teve eu não sei se você viu Diego mas teve uma publicação no facebook em que tinham várias imagens assim que meio que diziam que os gigantes existiram sabe e aí você tem os hierógrafos sabe com as pessoas muito grandes carregando bloco de pedra e daí eles já pegaram aquilo como uma comprovação de que aquilo seria a comprovação dos gigantes no mundo sabe aquelas enormes pessoas carregando os blocos de terra sabe porque realmente se você olhar pra hoje e pensar no passado e pensar nossa como eles fizeram pra carregar um bloco tão grande você já sabe começa a legitimar esse discurso sabe ele é muito agradável de se ouvir eu já lembrei de uma outra história que aqui no no Brasil a gente tem no Rio de Janeiro especificamente a gente tem a questão dos fenícios da Baía de Guanabara teriam chegado aqui no Brasil na Pedra da Gave tem umas inscrições que são da língua deles e tal e aí a gente tem o trabalho do IAB que é o Instituto de Arqueologia Brasileira os caras rodaram aquilo tudo lá décadas atrás procurando algum vestígio e tal e assim o negócio é gigantesco né cara a Pedra da Gave é gigantesca aí tem os tal das inscrições lá as inscrições parecem pequenas quando a gente olha de baixo mas quando você chega nelas e é difícil de chegar essas inscrições são cavernas de 3 metros de profundidade e aí o Andemar Dias que é eu vi uma live dele falando sobre essas questões mesmo dos fenícios na Baía de Guanabara e aí ele pegou e falou pô os caras não faziam lá na terra deles esculturas e obras tão grandiosas porque a razão eles vão sair de lá atravessar o Oceano Atlântico chegar aqui fazer um troço gigantesco daquele e ir embora e não deixar rastro nenhum não faz sentido aí você começa a derrubar esse mito e outra coisa beleza se os caras tivessem estado aqui para fazer essas inscrições na Pedra da Gave o tanto de vestígio arqueológico que eles iam deixar nas redondezas não estaria no papel seria uma coisa grandiosa porque imagina o tanto de gente que foi necessário para fazer essas seria teria sido necessário para fazer essas inscrições gigantescas e tudo mais eu estou retornando com esse tema dos fenícios porque embora entre a gente da arqueologia a galera já fala pô vai falar disso de novo cara mas para quem não é serve como exemplo de como a gente pode refutar certos discursos pseudo-científicos como que os fenícios iam esculpir a Pedra da Gave e você não vai contar registro material nenhum lá e está aberto para quem quiser ir lá ver sabe aí você vai derrubando esse discurso é importante a gente falar dessas coisas porque às vezes a própria academia abre espaço para isso se você procurar na internet você vai ver que tem congresso de ufologia dentro de instituições acadêmicas sabe eu acho isso uma parada super séria ainda mais quando esses congressos tem uma faculdade de arqueologia dentro sabe e assim é bizarro cara porque tem muita gente que acredita nisso mas você pode acreditar no que você quiser mas que tenta colocar isso como uma coisa científica né esse é o problema nessas fotos que eu falei do facebook que circulou você tem tipo assim imagens de ossos gigantes mostrando tipo olha isso aqui é o osso de um braço isso aqui é o osso de um sabe mostrando que tipo aquilo ali é a evidência do gigante sabe sendo que as pessoas não param para pensar que aquelas fotos elas podem ser muito bem photoshopadas aquelas fotos podem estar sendo tiradas de um contexto quem pode me dizer que esse osso que foi tirado a foto não pertence de um animal da megafauna e olha tipo olha isso tem um assunto incrível que existe que é a megafauna que é você pensar caraca animais desse tamanho existiam no planeta você simplesmente nem pensa nisso sabe tipo não sei se é porque por ele ser uma verdade ele deixa de ser interessante para as pessoas sabe enquanto aí você precisa ficar procurando a ficção para o mistério sabe sendo que já existe as comprovações sabe que existiam animais desse tamanho e como isso é fascinante sabe é verdade parece que quando a coisa é revelada a gente entende de fato que é aí perde a graça tem que criar fantasias é por isso que eu falei não duvide da capacidade humana em criar interpretações fantasiosas sobre coisas que ele encontra que a própria humanidade fez e a gente cria interpretações fantasiosas para poder contar como é que foi aquilo como e por que foi feito aquilo é confortável para as pessoas lerem o que uma fake news diz sabe porque já de certa forma é parte do que a pessoa quer acreditar e aí cabe a gente como se faz na ciência questionar aquilo ver procedência sabe procurar saber porque daquilo se aquilo é uma verdade ou não sabe é uma forma de você você sempre tem que questionar essas coisas sabe tanto na arqueologia quanto em qualquer ciência quanto em qualquer notícia que você lê questione as coisas isso é um bom método para você entender fazer ciência e não sair do senso comum entende é verdade a gente tem um personagem célebre personagem brasileiro já deixou um recado acho que foi um dos melhores recados que podia deixar que é o ET Bilu busquem conhecimento busquem conhecimento é o que falta para o brasileiro tá vendo precisou um ET vir aqui falar para a gente caramba acho que eles estão certos mesmo a verdade está lá fora então gente a gente vai começar aqui agora a leitura de e-mails referente ao episódio anterior que é o episódio número 2 palioepidemias e a gente recebeu o e-mail do Alexandre Martins ele mandou aqui para a gente bom dia tudo bem sou Alexandre Henckmann estudante de arqueologia da Univasf campus Serra da Capivara gostei da matéria mas fiquei em dúvida achei que a pulga picava o rato era a mesma que picava os seres humanos contaminando-os até onde sei a pulga que era o agente transmissor que carregava a bactéria por isso a dificuldade de controle da doença afinal a pulga picava a família inteira pelas condições habitacionais e também era transportada por onde os membros dessa família transitavam além do fato de tantos ratos como as pulgas proliflerarem rapidamente causando infestações e aumentando o potencial de contaminações enfim ele deixou aqui também o link pra gente e permitiu que a gente lesse o e-mail achei bem interessante o e-mail dele e de fato eu não sei explicar exatamente da onde é que é o agente reservatório onde de fato o vírus fica mas ele falou aqui que a pulga que era o agente transmissor que carrega a bactéria então de acordo com esse e-mail dele ele falou que a bactéria ia assim na pestes ela ficava na pulga e a partir daí ela ia pra ratos outros animais e inclusive para os seres humanos e causando aquele estrago danado que dizimou boa parte das pessoas da Europa durante vários e vários séculos então é isso pessoal se você teve uma dúvida também nesse episódio agora você pode estar enviando um e-mail pra gente que a gente vai ler aqui e vai comentar o seu e-mail não é isso Carla? sim é importante também que você diga pra gente que você autoriza a leitura do e-mail se você assim quiser e também a identidade de vocês se vocês assim quiserem é sempre deixar lá a gente lê e comenta aqui chegamos ao final de mais um episódio e você pode nos acompanhar através do twitter arroba arqueopodcast ou do nosso instagram arroba arqueocast e em toda primeira terça-feira do mês há o lançamento de novos episódios eles são disponíveis através do Spotify YouTube ou Anchor e aí e aí e aí